Ó pessoal, eu coloquei uma tábua aqui em cima aqui e coloquei meus eletro aqui em cima erguido porque fica em cima da mesa e toma muito espaço. Eu tirei e ponho aqui em cima agora. Aquela ali eu usei acho que umas três vezes só, que é uma maturadora de frutas. Esse aqui eu usava meio direto, igual eu parei. Aqui ó, esse aqui. Acho que eu mostrei certo, deixa eu ver. Esse daqui é o tricolador de fruta que eu uso sempre. Não, usei umas três vezes só. Essa aqui eu usava sempre, mas agora dá uma parada, fica no fogão de lenha, tô fazendo café no fogão de lenha. Esse aqui eu uso diariamente. Esse aqui eu uso só final de ano. Esse aqui também só final de ano. É muito pouco a usar porque gasta muita energia. esses dois aqui. Então, é a opção de usar só na última necessidade mesmo. Aí, o que usa mais lá dentro de casa é batedeiro de bolo, que tá lá dentro ainda. Eu não ponhei aqui porque não cabeu aqui. A batedeiro de bolo e o liquidificador e a chaleira elétrica que usa mais. Coloquei a chaleira elétrica também, mas cabeu porque ia dar 6 treitinhos. Achei que não ia caber, mas cabeu. Vou tentar ver se encaixa a batedeiro de bolo aqui. Vou ver se eu consigo encaixar esses dois ali, porque esse aqui e esse aqui eu quase não uso muito também. Eu acho que vou tirar o liquidificador daqui e vou colocar ela. Ó, coloquei a bacia dela aqui, acho que tá bem velha já. Essa aqui não escureceu, porque essa aqui usa na pipa, pra lavar as coisas, alguma coisa do tipo. E essa aqui que fica guardada junto com a batedeira de bolo, ela encardiu por causa do tempo de tanto velha. Ó, fiz encaixar a batedeira de bolo e a minha sanduicheira elétrica. Que eu fiz encaixar aqui pra me deixar aqui pra não ficar estrovando em cima da mesa. Daí eu vou deixar o liquidificador só na pia, porque o liquidificador usa tudo dia, né? Então é isso, pessoal, que eu queria mostrar pra vocês. Deixei aqui organizado, agora eu vou dar uma organizada na mesa e guardar essas outras coisas, tipo, isso aqui eu vou deixar na pia. Pra tirar de cima da mesa, porque tomava muito espaço aqui em cima da mesa, tá bom? Então é isso, beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.